Saluta, Eruca, Bebeta Baú, com você. Meu orgulho caiu quando subiu alto, ainda eu compro a mão. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre do asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade no querosene. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. A solidão é companheira nesse guiscafaca. Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas.